Olá, meu nome é Bruna e hoje nós vamos falar um pouco sobre reações químicas, catalisadores e como fazer uma pasta de dente de elefante. Aqui no canal você já deve ter visto o conceito de reações químicas e como elas funcionam. Basicamente, elas são responsáveis por transformar a matéria através da quebra de ligações químicas. Essa transformação pode acontecer de maneira controlada, como é o caso dos remédios, de maneira lenta, como é o caso da decomposição do plástico na água, ou de maneira rápida, como é o caso da queima do combustível nos motores do carro. Dependendo da reação, a velocidade com que as mudanças ocorrem pode variar. Para entender e estimar a duração de uma reação química, existe a área da química chamada de cinética química. Sabe-se que todas as reações, para acontecerem, precisam de um estímulo inicial, seja a energia solar ou uma faísca, por exemplo. Essa energia inicial, chamada de energia de ativação, é responsável também por indicar com que velocidade essa reação vai acontecer. Se ela for muito alta, a reação é lenta. Se ela for um pouco mais baixa, a reação é rápida. Às vezes, apesar de uma reação lenta ser útil, é necessário que a reação seja mais rápida. Mas, será que tem como acelerar esse processo? A resposta é sim, utilizando um catalisador. Os catalisadores aumentam a velocidade ao reduzir a energia de ativação da reação. Além disso, ao introduzir o catalisador na reação, ele é consumido e depois regenerado, não interferindo no produto final da reação. Ele só está lá para acelerá-la. Vamos pôr a mão na massa e ver o catalisador em reação? Para realizar o experimento, vamos precisar de luvas, recipiente plástico, pode ser uma bandeja ou um pote de sorvete, copo alto com a boca estreita, pode ser até uma garrafa, colher de sopa, detergente líquido, corante líquido, água oxigenada de 20 e 40 volumes e uma colher de sopa de fermento, que vai funcionar como catalisador na nossa reação, pois a decomposição da água oxigenada é muito lenta. Caso o produto entre em contato com a pele ou os olhos, lave com água imediatamente. Sempre que trabalhar com produtos químicos, evite contato com nariz, boca e olhos e nunca cheire diretamente. Coloque o copo sobre o recipiente plástico, para evitar que a pasta caia diretamente sobre a mesa. Adicione 10 ml de detergente no copo. Em seguida, acrescente 40 ml de água oxigenada 20 volumes. 40 ml de água oxigenada 40 volumes no mesmo copo. E o corante, da cor de sua preferência. Por fim, cuidadosamente, adicione o fermento e afaste-se para observar a reação. Música 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 Por hoje é isso. Divirta-se fazendo pasta de elefante com diferentes cores e diferentes catalisadores. Obrigada por assistir e até a próxima! Música